Eu não serei mais homem público, não serei mais homem público, porque nós é que temos de ter os nossos valores para apresentar a sociedade. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um homem comum, com virtudes e com deféricos. O que eu faço na minha vida é lutar diariamente, na hora que é boa, na hora que vou deitar, para que minhas virtudes superem os meus perfeitos. Todas as minhas contas de homens público foram aprovadas. Sou um homem ficha limpa, com 48 anos de servidor público. Sou servidor público do Estado. Minha mulher é professora aposentada do Estado. Minhas irmãs são professoras aposentadas do Estado. Eu moro na minha casa há 44 anos. Eu não mudei de casa. Eu não enriquei como homem público. Não enriquei, não quero enriquear, porque eu tenho uma riqueza. A minha vida pública. Eu escolhi para saber a minha vida. Esta vida que eu estou apresentando aos baianos. Se alguém deseja continuar sendo enganado pelo governo que aí está, vota no que aí está. Se alguém quer mudar, vota em minha pessoa. Porque...